O que é o projeto de Minha Vida em Duas Malas? O que é o projeto de Minha Vida em Duas Malas? Ela não me acompanhava, mas quando eu chegava das viagens eu ia lá, colocava uma moedinha, colocava alguma coisinha da viagem, eu nunca trouxe grandes coisas assim, mas sempre era alguma memória que ficava, né? Então essa memória vai estar passando para ti, isso. E além de uma foto de Nova Iorque que ele gostou, eu estou dando para ele com uma dedicatória aqui ao Jean Carlos, porque nossos sonhos são menores que nossas coisas? Depende para quem, para mim não, para mim nossos sonhos são maiores que nós, como eu já disse antes, tudo que eu sou é tudo que eu tenho, cabe em mim mesmo. Então, mas eu fico legal que parte do que eu sou está indo para uma mão de gente tão legal como o do Jean. Jean, quer falar alguma coisa sobre o meu projeto? Claro que sim. Vai começar sim um grande prazer, te conhecendo, né? Aliás, eu vim através da tua história no site, como eu costumo dizer assim, eu peneiro também valores, atividades, histórias. Eu vim atrás da tua e encontrei esse cara super legal, cheio de sonhos, cheio de histórias para contar, um artista, um talento, que vai nos deixar uma história muito bacana. Eu faço questão de ficar com a tua mala, porque dentro dessa mala eu vou estar resgatando, vou estar preservando, talvez, para a história aqui, para os meus queridos amigos, enfim, os teus sonhos, os sonhos que tu buscou no dia, os sonhos que tu conquistou, e que aquela mala representa tudo isso guardado. Eu não posso ficar com todas as minhas coisas, mas vou ficar com uma parte de ti, preservada, e que eu vou ter o máximo prazer de repassar isso para os meus amigos, para os meus filhos. Então vamos lá buscar a mala, vamos juntos. Vamos buscar a mala, vamos buscar a mala. Ai, aqui eu oficialmente vou passar um dos meus itens queridos para a mão de uma pessoa, que eu tenho certeza que com certeza vai cuidar e vai gostar tanto como eu já cuidei, que eu também já herdei de alguém, só que eu não sabia a história dessa pessoa, mas pelo menos tu já sabe um pouco da minha também. Com certeza. Valeu, obrigado. Esse é o mala, né? Obrigado, verdadeira mala. Valeu, olha só que relíquia, que coisa linda isso aqui. Aqui tem muito mais que a mala, tem uma vida, tem um sonho, tem histórias, e que eu vou preservar e vou ter o máximo prazer de expor na minha casa, na minha empresa, e contar essa história deste momento aqui, a história desse cara aí, muito bacana. Tá bom? Legal. Valeu. E o armário? Ah, e o armário, né? Ah, o armário, esse é o armário. Esse aqui é muito legal, né? Esse também acompanhou bastante. Eu gosto dele pelo seguinte, as pessoas às vezes não entendem que isso aqui, nos objetos, são marcas do tempo como nós temos vulga. Tu restaurar isso e tirar, é a mesma coisa de fazer uma plástica e ficar toda assim, ó. É verdade. Eu acho que isso é legal. Eu acho que a marca das coisas, elas têm que ficar, e isso é o bonito das coisas antigas. Se deixar novo, então vai lá comprar novo. Exatamente. Então? Pode ter certeza mesmo, que nós vamos preservar essas marcas do passado, e também das tuas marcas que aqui estão. Isso aí. E vou deixar também, na minha história, aí, pros meus filhos, pros meus amigos, perpetuaram. Gostei. Legal, né? Legal, viu? Legal. 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 Legal.